Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de uma erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões